Oi família! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já chega clicando no like que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje, viu? Se ainda não for inscrito, se inscreve para poder fazer parte da família e ative o sininho aqui embaixo porque sai vídeo todos os dias, 7h30 da manhã. Bora pra receita! Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão, gente? Me conta! Olha, no vídeo de hoje eu vou dar a dica pra vocês de como fazer um macarrão diferente pra você servir aí no seu restaurante, viu? E uma receita completa que você pode fazer na sua casa também, tá? Já parou pra pensar que o macarrão, ele é uma das comidas que as pessoas mais gostam e mais consomem? E às vezes a gente vai e faz no automático e não costuma variar e acaba fazendo todo dia praticamente a mesma coisa? Pois é! Então hoje eu vou trazer pra vocês um macarrão que eu faço aqui no meu restaurante que é super fácil e que faz maior sucesso, viu? Você vai colocar água pra ferver, depois você vai colocar o seu macarrão, colocar um pouquinho de óleo ou azeite e temperar a gosto. Tem gente que gosta de colocar só sal, eu coloco um pouco de caldo de galinha, tá? Quando você ver que ele inchou, aí você vai pegar e vai desligar e vai escorrer o seu macarrão, deixar ele esfriar um pouquinho e depois passar na água fria com um pouquinho de óleo. E aí esperar um pouquinho pra ele não desmanchar pra você poder rechear, tá? Então aqui eu vou rechear com o queijo, é o queijo mussarela, ó, eu piquei os cubinhos, tá vendo? E aí você vai colocando assim, ó, dentro do seu macarrão. Não tem erro não, gente, fica muito bom. E aí você vai dar um pouquinho de trabalho, mas é rapidinho, você faz aí. Pronto, tá vendo? Colocou tudo isso aqui no seu macarrão, você vai agora colocar o seu molho, tá? Eu não vou ensinar a fazer o molho aqui porque o vídeo é só a dica do macarrão, mas eu vou deixar aqui o link na descrição do meu molho branco e do meu molho vermelho, que todas as receitas de massa que eu faço aqui no canal, eu utilizo esse molho porque ele é perfeito, tá? Então aqui agora, ó, vou virar o meu molho, tá quente, viu, gente? Pode fazer que todo mundo vai gostar, viu? Aproveita e comenta aí embaixo quais outros tipos de receita você costuma fazer. Eu também quero pegar dicas com vocês, tá? Então aqui, ó, você virou o seu molho branco, eu deixei aqui, eu peguei uma bandejinha de bacon. O bacon já vem assim fatiado, você encontra no mercado, super fácil. E aí eu fritei ele, tá? Que é pra ficar assim, ó, bem rústico mesmo. Música Música Aqui você poderia levar ele no forno pra dar uma gratinada, mas eu não vou levar por quê? O macarrão já tá cozido, o molho já tá pronto e já tá na hora de eu servir aqui. Então eu vou só derreter com o maçarino, tá? Se vocês não tiverem, gente, compram o maçarino que é super prático, super baratinho, tá? Vale a pena você ter um em casa. Música Tá pegando fogo, bicho! Música E aí, família, vocês gostaram? Então aproveita, ó, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual receita vocês querem ver aqui no canal. Deixa também o seu nome e a sua cidade que eu vou mandar um monte de beijos pra vocês, viu? E aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba, calabocabru. Eu posto várias fotinhos lindas pra vocês. Um beijo grande e até amanhã! Música